Bom dia, meu povo brasileiro, os amores e amoras, tudo bem com vocês? Tá tudo legal, tudo de bom, uma ótima segunda-feira pra vocês, gente. De jeito que eu tô fazendo uma arrumação aqui, eu botei o meu sofá mais pra cá, perto da janela, botei aquele negócio ali, ó, né? O gato só vem em cima da mesa pra pegar aquela planta, a outra planta, ó, já era. Aí eu coloquei o negócio de água aqui, porque, pra poder dar um espaço, um espaço. Depois eu vou lhe dizer o seguinte, aí eu tô arrumando aqui a sala e fazendo a comida. Gente, eu tô fazendo aqui, o almoço aqui, ó, tô fazendo esse molho delicioso. Espera aí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho, sistemar aqui. Aqui, ó, aqui eu botei, sabe o que é aqui? É sardinha, creme de leite e milho, né? Pra fazer aquele molhinho gostoso. E o macarrãozinho aqui, ó, tô fazendo. Tá assim. Hum, ó o seguinte, ó, esvaziei aqui tudo em que tava aqui, esvaziei. Deu uma arrumadinha aqui, tava um monte de coisa aqui, uma arrumadinha. Porque a água ficava nesse lado de cá, a água. Aí eu querendo espaço, né, digo, peraí, eu vou tirar já, já. Fui comprar água, tipo, porque tinha terminado a água, né, que acabou. Aí eu limpei o negócio, né, eu fiz uma limpezinha no produto. Peraí, gente. Eu fiz uma limpezinha no produto, que é do da... Como é que se diz? De colocar água. Eu tô querendo comprar, sabe o que, gente? Comprar um filtro que coloca aqui na torneira. É melhor do que você comprar água. Ou assim, ou se não, compra aquele filtrozinho de água normal, né, aqueles filtrozinhos. Aí, então, coloquei ele aqui. Eu lavei isso aqui. Eu tenho que lavar. Toda vez eu tenho que lavar ele. Porque senão ele fica com gosto de quê? De barro. Pois é, fica com gosto de barro. Ali eu vou botar aquelas cadeiras ali. Vou tirar agora, imediatamente, eu vou tirar essas cadeiras. Porque eu vou colocar ali naquele cantinhozinho ali, ó. Tá vendo? Naquele espacinhozinho assim. Vou deixar ali aquela cadeira. As quatro cadeiras, né? Pois é, a vida é assim, gente. Então, gente, eu vou botar aqui, ali. Peraí, viu? Deixar vocês aqui um pouquinho. Eu vou dar um espaço aqui. Deixar a cadeira aqui um pouquinho. Sabe? Fica aqui. Bota aqui. Ai, gente. Fica tão bem pra vocês aqui, né? Vou botar aqui, deixar vocês aqui mesmo, tá? Porque fica tão ruim a claridade da janela de cá, né? Eu vou botar aqui e deixar. Pronto. Tem que limpar a caixa de poeira ali. Pronto, já limpei. Pronto, já arrumei, né? Fiz uma arrumação aqui. Porque eu sei que não fica muito bom, não é, filho, né? Não fica muito bom, não. Mas é o jeito pra poder dar espaço, gente. Se for assim ou não, fica horrível aqui, ó. Ainda eu vou dar um jeito aqui. Olha como é que tá. Cheio de coisa, ó. Ó. Vou ter que fazer uma arrumação aqui. Dar uma geral. Agora não. Depois eu dou. Espera aí, viu? Casalzinho, bonitinho aqui, ó. Quietinho, quietinho, quietinho. Né, Mauri, hein, Gil? Tá quietinho aí, né? Gente, bom dia. Eu vou lá na casa de mãe que eu vou levar umas roupas pra lavar, sabe? Porque eu não tenho máquina de lavar. Aí, como é pertinho aqui, aí eu vou ter que levar pra lá. Depois eu vou ter que vir, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Entendeu? Vou até o lixo. Tô descendo também com o lixo. Como eu boto a soba aqui dentro do carrinho. Porque fica mais fácil pra mim, sabe, gente? Fica mais fácil. Sai, Edil. Fica mais fácil pra mim. Aí, eu vou. Deixa eu fechar. Cadê a chave? É assim, gente. Deixa eu ver aqui. Fica a chave aqui no bolso. Ai, gente, meu, nossa. Pera aí. Vou dar um peso danado aqui. Vamos lá. 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 Gente, agora eu vou tomar um banho, que eu vou dar uma saída. Eu tenho que fazer umas coisas, eu tenho que ajeitar essas coisas, eu ainda não ajeitei. Isso aqui já tá pago. É assim, tem tanta coisa pra fazer, gente. Gente, que... Entendeu? Tem que o quê? Dentista, eu não sei o quê, não. Tem roupa pra lavar. Eu botei, eu levei roupa pra lavar, eu tenho que levar mais roupa pra lavar. É assim, gente. Não sei por quê, eu vou ter que sair. Vou me inspirar, eu quero inspirar a mente. Tomar o banho, lavar esse cabelo. Eu vou inspirar a mente. Ai, Jesus, que misericórdia. Oi, gente, lindas. Tô indo sair agora, que tô indo lá no shopping. Eu vou fazer vídeo, se tiver, as promoçãozinha pra vocês verem, viu? Aí eu vou fazer vídeo, tá bom, gente? Cheguei agora, gente, tomando um cafezinho aqui. Sentada. Algumas lojas estão abertas, como a loja americana, como os negócios do celular da internet, que é claro, a Tim, as drogarias. Algumas coisas estão abertas pra se dar alimentação, abertas. E eu tô tomando aqui, ó. Cafezinhozinho aqui, né? Eu vou olhar se tem algumas coisas assim. E eu vou filmando pra vocês, né? Vou dar um jeitinho pra fazer vídeo, tá? Tem pouca gente, tem cafezinho pra sentar, tem as mesinhas pra sentar. Agora, as lojas estão fechadas, só algumas que estão abertas. Quem quiser, né? E tá assim. Eu vou dar uma olhadinha ali pra ver se a casa dela tá aberta. Gente, que coisa linda. Pera aí, viu? Tem um lilás, sapato lilás aqui. Lindo lilás. Tão bonitinho o lilás. Mas os precinhos, tá? Essas coisas todas não, viu, gente? Tá um preço altíssimo. Né? Mais de cem reais. Tá vendo como é que tá aqui? Eu vou por aqui porque eu vou subir, né? Pra ver se tem outras coisas abertas. Mas tem não, né? Só amanhã que abre. Eu vou olhar a casalé. Eita, a casalé ali parece que também não tá... Tá fechada realmente. Tá fechada, mas eu vou aqui. Tem uma olhadinha aqui, ó. Tem uma loja aqui. Olhando. Sapatos, as sandálias. Cada sandália é belíssima. Eita, tem uma sandália ali, ó. Parece com uma que eu já tive. Essa aqui tá linda também. Muito bonita. Tá linda, gente. Então, ali é a praça da alimentação, mais adiante. Ali o biscoito tá fechado. Amanhã eu vou dar uma olhadinha. Mas não vou comprar nada, gente, sabe? É uma coisa que a gente... A situação tá muito difícil. Pra ficar comprando coisas assim... Sem... Sem precisão, né? Sem precisão, né? Porque as coisas tão tudo caras. A alimentação cara. As coisas caras. Né? Eu acho lindo, sabe? Que esse escolarzinho aqui, ó. Ele é bem... Delicadozinho. Ele custa... Eu acho que ele custa... Tem dois preços. Eu não sei qual do preço. Acho que o menor deve ser 137 e o maior é 173. Tem esse e tem essa aqui também. Né? Que lindo, ó. Uma gracinha. Tem a Praça da Lamentação aqui. Que tá... As mesas estão aqui. Quando é quatro horas, aí vai... Recolhe as mesas. Né? Porque é assim. Recolhe. Tanto o dia aberto... Como o dia tá aberto ou não aberto... Aí recolhe as mesas até quatro horas da tarde. Não é? Olha aí. Então, gente linda. Cheguei. Eu tinha saído. Fui do shopping. O shopping tava fechado. Você vê, né? Tá vendo? E depois eu fui dando um bom preço. Fui comprar umas coisinhas... Também que tava faltando aqui dentro de casa. Aproveitei. Comprei laranja. Cinco laranjinhas. Porque amanhã... Amanhã é quarta-feira. Amanhã acho que eu vou fazer uma live. Né? E vou fazer a live do almoço. Que é frango ao molho de creme de laranja. Frango com molho de creme de laranja. Pois é. Aí então... Amanhã eu vou fazer um almoço. Né? Que é... Vou fazer um creme de laranja. Pra o frango, né? E fazer aquele negócio bem gostoso. Delicioso, né? Um arrozinho mesmo. Gostoso também. É... Uma farofa. Meu filho é que gosta de farofa, né? Vou fazer uma farofa gostosa. Eu comprei esse... Esse tempero aqui. Que ele é tipo vinagretezinho. Gente, é muito cheiroso. É uma delícia. É... Onde você... Onde vende produtos naturais. Que vende chá. Vende temperos. Essas coisas. Né? É mundo verde. Aí tem vinagrete. Você pede vinagrete. Aí botou no... Pode colocar no frango, na carne. Entendeu? Mas é uma cheirou de sol. Aí pronto. Aí eu comprei um cereazinho. Pra amanhã de manhã eu comei os cereais. Que tava faltando. Só foi isso no mundo verde. Lá no shopping. Esse aqui de granora com castanha de caju. Muito bem. Ela é vergana. Tá vendo? Vergana. Então... Aí eu vou comer. Né? Eu vou fazer uma vitamina. Eu posso comer até com leite. Entendeu, gente? Então é isso aí. Eu comprei até a laranjinha. Cinco laranjinhas. Não sei de quanto foi. Essas cinco laranjinhas. Então pronto. Aí eu tenho comprado. Pãozinho de queijo aqui. Tá tudo aqui. Eu boto tudo aqui. Pãozinho de queijo. Eu coisa é o frango. Eu tinha comprado as bandejas de frango. Comprei. Tá tudo aqui, né? Porque é pra passar até o final do mês. Comprei. É... Salsicha calabresa. Um negócio assim. Pra você... Pra eu poder fazer na EFRAI. Fica bem gostoso. Bem... Crocante. Esqueci de comprar manteiga. Mas não tem problema não. Amanhã depois eu compro uma manteiga. Então é isso aí, gente. Se inscreva. Tá chegando agora. É novo. Então ativa o sininho. Pra receber as notificações. Eu compartilhei sempre este canal. E vou lhe dizendo. Deixando sempre cartinhas positivamente. Se você gostou. Se você não gostou assim. Tá bom? E outra coisa. Eu gosto de... Eu gosto... Eu quero assim. Chegar até os 4 mil horas. Pra poder fazer live. Porque a live, quando eu vou fazer... Ou eu boto no Mobizen. Ou eu boto a Streetify. É um nomezinho enrolado aqui. Eu não entendo inglês. Eu não entendo nada. Streetins e Eats. É um nomezinho. É um site do canal do Google, né? Pra poder fazer live. Agora, amanhã, acho que eu vou fazer o Mobizen, né? Eu vou fazer live, mas no Mobizen. Então é isso aí, gente. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tá bom?